Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta quinta-feira dia 9 de fevereiro de 2023 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Campeonato Gaúcho Jogo entre Avenida contra Aimoré O jogo rola às 7 horas da noite Bom galera, nesse confronto Eu vejo o time do Avenida levando uma certa vantagem Um time que está jogando bem ultimamente 5 jogos, 2 empates, 2 vitórias e apenas 1 derrota Agora vejam só a situação do time do Aimoré 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate O time não conseguiu vencer nenhum jogo De 5 jogos que fez E o time do Avenida jogando em casa não perdeu recentemente Nem para o Internacional Como vocês observam O time jogando em casa tem um bom desempenho Já soma 5 jogos que não perde jogando ao lado da sua torcida Então por conta disso A melhor opção do confronto Avenida para vencer jogando em casa Mas é bom a gente se assegurar no empate anula Paga no ponto 49 Beleza? E outra boa opção Jogo abaixo de 2 gols e meio Paga no ponto 42 E um possível placar exato 1x0 para o Avenida Beleza? Pulamos agora para o Campeonato Catarinense Jogo entre Chapecoense contra Camboriú O jogo rola às 7 horas da noite Bom, temos uma Chapecoense levando uma certa vantagem Um time que está em uma ótima sequência De 5 jogos que fez Só perdeu apenas um O time da Chapecoense O Camboriú não tem jogado tão mal Só que a Chapecoense jogando lá na Arena Condá Onde é o seu estádio É um time muito forte, né? 5 jogos em casa 3 vitórias e 2 empates Beleza? Então, a melhor opção vai ser a vitória da Chapecoense Até o momento não está mostrando as cotações ainda Beleza? Mas a melhor opção aqui vai ser a Chapecoense Para vencer jogando em casa A opção mais arriscada Jogo abaixo de 2 gols e meio Beleza? E um possível placar exato 2x0 para a Chapecoense Pulamos agora para a América do Sul O Sul-Americano Sub-20 Jogo entre Uruguai Sub-20 Contra Paraguai Sub-20 O jogo rola às 7h30 da noite Bom, galera Pelo bom futebol que a seleção do Uruguai Sub-20 Tem apresentado Não vejo melhor opção aqui A não ser o Uruguai Sub-20 Para vencer o confronto Uma seleção que está em ótima fase 5 jogos 4 vitórias e 1 empate A seleção Sub-20 do Paraguai Não tem jogado bem ultimamente Vocês podem ver Que já somos o quê? 4 jogos que não sabem O que é vencer E a seleção do Uruguai Sub-20 Bem melhor tecnicamente Por conta disso Não vou nem enrolar muito Melhor opção Uruguai Sub-20 Para vencer jogando em casa Pagando ponto 84 Outra boa opção Ambas equipes marcas Pagando ponto 93 Beleza? E um possível placar exato 3x1 para a seleção do Uruguai Sub-20 Pulamos agora para o Campeonato Gaúcho O jogo que vai rolar um pouco mais tarde Confronto entre Juventude contra Grêmio O jogo rola às 7h30 da noite O Juventude vem ali de 3 empates 1 vitória e 1 derrota O Grêmio galera está em uma fase espetacular Vejam só a fase do Grêmio 5 jogos 5 vitórias consecutivas Beleza? Na tabela de classificação O time do Grêmio é o líder isolado do campeonato Está ali com 15 pontos Na primeira colocação Já o time do Juventude É apenas o oitavo colocado E pelo time que o Grêmio tem Galera, um time bem melhor tecnicamente Também está em ótima fase Eu não vejo uma melhor opção aqui A não ser a vitória do Grêmio Beleza? Então, melhor opção Grêmio para vencer fora Pagando ponto 67 Opção mais arriscada Jogo abaixo de 12 gols e meio Beleza? E um possível placar exato 2x0 para o time do Grêmio Pulamos agora para o campeonato paulista Jogo entre Palmeiras contra a Internacional de Limeira O jogo rola às 7h30 da noite Bom, galera Temos um Palmeiras com um favoritismo muito grande Um time que além de ser muito acima tecnicamente Está vivendo um ótimo momento Já vem o quê? De quatro vitórias consecutivas No confronto Joga em casa Tenha um apoio da torcida É um jogo, galera Para o Palmeiras vencer de forma tranquila Beleza? Então, a melhor opção Palmeiras para vencer jogando casa Pagando ponto 29 Se você achar muito baixa essa cotação Não tem o que fazer Ou você tentar ali pegar a vitória do Palmeiras Logo no primeiro tempo Pagando ponto 73 Ou se você preferir Tente pegar o jogo acima de dois gols e meio Pagando ponto 85 Beleza? E o possível placarizado para o confronto 3x0 para o Palmeiras Beleza? Pulamos agora para o campeonato alagoano Jogo entre CRB contra CSE O jogo rola 8 horas da noite Bom, temos um CRB favorito Um time que está em uma ótima sequência Cinco jogos Três vitórias e dois empates O time do CSE Não se encontra num bom momento Vocês podem ver Que o time já soma Quatro jogos que não sabe o que é vencer O CRB tem um melhor time Joga em casa Tem um apoio da torcida Lembrando que o CRB jogando em casa Tem tido um bom desempenho De cinco jogos que fez Jogando ao lado da sua torcida Só tem apenas uma derrota Por conta disso Melhor opção Vitória do CRB Pagando ali um ponto 40 Um ponto 37 Está variando Vai depender da banca E outra boa opção Jogo duro Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando um ponto 74 Beleza? E um possível placar exato 2 a 0 Para o CRB Pulamos agora para a Colômbia Primeira A Abertura Jogo entre Júnior Barranquilla Contra a União Magdalena O jogo rola 8 e 5 Da noite Bom, temos um Júnior favorito Está certo que não tem jogado bem Ultimamente Tem dado alguns tropeços Só que o Júnior Barranquilla Galera É bem melhor tecnicamente E vai jogar em casa Com o apoio da torcida O time do União Magdalena Também não está no bom momento É um time muito fraco Tecnicamente Se a gente for comparar Com o Júnior Barranquilla O time do União Magdalena Não dá para a gente comparar Com todo respeito E eu não vejo uma melhor opção Aqui a não ser O Júnior Barranquilla Para vencer jogando casa Pagando 0.40 Outra boa opção Jogo acima de um gol e meio Pagando ali 1.36 Beleza E um possível placar exato 2 a 0 Para o Júnior Barranquilla Pulamos agora para Pré-Libertadores Jogo entre Boston River do Uruguai Contra Zamora Da Venezuela O jogo rola Às 9 horas Da noite Lembrando galera Que é jogo de ida Quem faz o primeiro jogo Em casa É o time do Boston River E eu vejo galera Ele sendo o favorito Porque comparando Os campeonatos Que as equipes jogam Os Zamora Jogam um campeonato Muito fraco Que é o campeonato Lá da Da Venezuela Comparando com O campeonato uruguaio O Boston River O nível lá de competitividade É muito maior A liga lá do Do Uruguai E o time do Boston River Jogando em casa Tem um desempenho Impressionante Vejam só Cinco jogos em casa Só perdeu Apenas um jogo Beleza E a melhor opção Aqui não tem Para onde correr Não É a vitória Do Boston River Pagando ali O ponto 67 Beleza Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando ali Dois pontos 20 Já que com certeza Devemos ter um jogo Aberto O time do Boston River Vai partir para cima Porque joga em casa Precisa fazer o resultado Joga em casa E vai dar espaço O Zamora O que pode se tornar Um jogo muito bom Para ambas marcas E um possível placar exato 3x1 Para o Boston River Beleza Pulamos agora para o Campeonato Paulista O jogo aí que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto entre São Bernardo Contra Corinthians O jogo rola As 9h30 Da noite Bom Temos um Corinthians Favorito O time que está embalado Cinco jogos Quatro vitórias E um empate Está certo que o São Bernardo Não tem jogado mal Tem jogado até bem Já vem ali De duas vitórias consecutivas Só que o Corinthians É bem melhor Tecnicamente Tem Roger Guedes Jogando bem Tem também Renato Augusto Tem Addison Né Entre outros jogadores Que eu não vou nem citar os nomes Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande Então A melhor opção aqui Do confronto Não tem para onde correr É a vitória do Corinthians Paga no ponto 73 Beleza Outra boa opção Jogo acima De um gol e meio Paga no ponto 40 Beleza E um possível placar exato 2x1 Para o Corinthians Para finalizar agora Lá no Sul-Americano Sub-20 O jogo aí que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Colômbia Sub-20 Contra Brasil Sub-20 O jogo rola Às 10 horas Da noite A seleção colombiana Sub-20 Vem de 3 vitórias Um empate E apenas uma derrota Já a seleção do Brasil Sub-20 Está no embalo Impressionante Vem ali de Um empate E 4 vitórias consecutivas Eu não vejo Galera Uma melhor opção aqui A não ser A vitória da seleção Do Brasil Sub-20 Uma seleção que está Jogando o fim da bola Neste campeonato Beleza A Colômbia Sub-20 Também está jogando bem Só que eu vou preferir Pegar o handicap Zero A favor da seleção Do Brasil Uma seleção Que está Num ótimo momento Jogando muito A seleção brasileira Sub-20 Então a boa do confronto Handicap zero A favor do Brasil Sub-20 Que é o empate Anula Pagando ali 1.48 Beleza Se por um acaso Você não estiver Tão confiante Neste handicap Zero A favor da seleção Brasileira Você pode pegar Jogo de ambas marcas Uma ótima opção Também Pagando 1.77 Beleza E um possível Placarezado Para o confronto 2x1 Para a seleção Brasileira Sub-20 Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela taça De Portugal O time do Nacional Madeira Para surpreender O Casapia Pagando 5.50 Beleza Uma ótima zebra Já que são times Que não tem passado Confiança Estão oscilando Bastante As duas equipes Como vocês observam E o time do Nacional Pode muito bem Surpreender fora Pagando 5.50 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Copa da Grécia O time do Olympiacos Para surpreender O time do AEK Pagando ali Nesse exato momento 4.28 Beleza Uma ótima zebra Já que o time do Olympiacos Não tem jogado tão mal Como vocês observam Os dois times Estão vivendo bons momentos Estão jogando muito As duas equipes Como o time do Olympiacos É a zebra aqui do confronto Por que não Ele não conseguir surpreender Pagando 4.28 Beleza Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira B Abertura O time do Real Cartagena Para surpreender O time do Patriotas Pagando 4 Beleza São times Que não estão jogando bem Como vocês observam Estão oscilando bastante As duas equipes Como o time do Real Cartagena É a zebra aqui do confronto E joga em casa Tem o apoio da torcida Por que não O Real Cartagena Não conseguir surpreender Pagando 4 Beleza Última zebra Lá pela Nicarágua Liga primeira Encerramento O time do Matagalpa Para surpreender O Sport Sebaco Pagando ali 4.33 Beleza São equipes Que não passam confiança Estão oscilando bastante As duas equipes Como vocês podem Estar observando aí Como o time do Matagalpa É a zebra aqui do confronto Por que não Ele não conseguir surpreender Fora Pagando 4.33 Beleza Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Família Não vão investir Altos nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Palmeiras Para vencer casa Paga no ponto 30 E o Júnior Barranquilla Para vencer casa Paga no ponto 42 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O Corinthians Para vencer fora Paga no ponto 76 E o Boston River Para vencer casa Paga no ponto 69 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau Tchau